Aqui ó, caixinha lacrada, vamos abrir o palco altinho. Gente, o que que foi? Não vai dar pra abrir por aqui não. Técnica da bundinha executada com sucesso. Tira esse plástico aqui. Sem plástico, aplicação de verniz na fonte ali no texto. E vambora. Pesadinha, tá? Pesada. Show. Cheirinho de qualidade. Os obceis abriu. É isto que você vê, ó. Manual caprichado. Obviamente, grande parte aqui são campanhas, né? Descrição das habilidades. Missões. São 10 missões aqui que ele traz. Missão em comboio. Missões. Companheiro. Esportar um companheiro. Modo ultra vermelho. E manual parrúlio, tá? Quantas páginas? 59 páginas. Cara, quem não gosta de ver fica desesperado, né? São 60 páginas de manual. Um mundo zoom inside para você. Toda hora que eu vejo a caixinha bacana de madeira, né? Toda hora que eu vejo o zoom inside novo, mano, né? O desespero dos frágeis. Que vai abrir aqui assim, né? Vai abrir aqui assim. Olha, cara. Porra, mané. Isso aqui não é foda. Se você for uma foda, eu não sei o que é. Olha que maneiro. Olha o tratamento deles. Aqui. Caiu a ficha dos personagens ali. 2x0 puxão, hein? A ficha dos personagens. Que vão entrar aqui, né? Que vão entrar aqui. Em cada caixinha. A gente tem 3. A gente dá para jogar 6 pessoas aqui. Na ficha de personagem. Deixa eu só mostrar de mais perto. O posicionamento é esse. Todo trabalhadozinho, né, cara? Que bacana, né? Todo trabalhadozinho madeiro. Bem legal. Aqui. Temos as cartas. Vamos abrir. Para poder ver. É aquela qualidade padrão. Tá? Lembrando que essas cartas não ficam na sua mão. Então não tem necessidade de botar sleeve em todas elas, tá? Eu até recomendo não pôr sleeve. Porque quando você for empilhar essas cartas. Isso ali vai ficar sambando. Vai ficar um inferno para você. Tá? Então eu recomendo não colocar sleeve para ficar mais fácil de organizar. Aqui as cartas que você puxa dos lerdos e tal. Aí dependendo do nível, ó. Nível vermelho, nível azul, nível amarelo. Isso é definido pelo nível dos seus personagens, tá? As armas. As armas. As armas. As armas. Muita arma de fogo, né? Arma de fogo. Muito bonito. Muito bonito. Eu vou fazer uma viagem depois do DOF. Os meus sublinhos vão. Que é aqueles que eu falo para vocês hoje que jogam RPG, né? Aqui eu acho que é a abominação. A abominação do jogo básico. Aqui tem as miniaturas. Esses marrons são todos personagens, ou seja, rejogabilidade com qualidade. Eu vou só fazer uma paradinha aqui, para eu conseguir ver melhor o que eu estou mostrando para você. Tudo que está em marrom é personagem, tá? Para você poder escolher aí e jogar. Em cinza são os zumbis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 14 personagens para vocês escolherem. Eu acho esse marrom aqui muito maneiro, ó. Uma pistola. É uma cruz. Eu acho muito irado. Eu acho muito irado. Embaixo dele aqui, vem os marcadores. Dados de madeira. E as basezinhas para você colocar para saber quem é que... De quem é qual personagem. Vamos cheirar isso aqui. E aqui, ó. O peso cai. Beleza. Aí aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui. Sai por partes? Ou só sai inteiro? Tem que puxar pela ponta aqui. Mais zumbis, ó. Muitos zumbis. Muitos zumbis, muitos. Zumbis que não acaba mais. E eles fazem isso desde o Black Plague. Que é botar na beira olhinha aqui como monta, né? Como é que você volta com isso aqui para a caixa, ó? Deixa eu ver a hora certinha para andar. Vamos embora isso aqui para aqui. Vamos abrir aqui as fichinhas dos personagens só para dar uma olhada, ó. Esse aqui... Ah, tá, eu estou vendo ao contrário também, né? Burma, né? Esse é o Carl. Baguerrista. É isso mesmo? Ele tem uma classificação chamada baguerrista. Gostei, né? Com as facas para cima. Mais um de dano copa-corpo. Mais uma ação. Mais uma ação com a copa-corpo gratuita. Bacana, né? E aqui atrás explica o poder dele. É o Kelchard. Ele dá um charge em cima da galera. Muito maneiro, né? E ele está com facão e com uma pistola. A Concepcion... Pô, isso aqui jogar com freira ia ser do caralho, hein? Isso aqui é muito maneiro jogar com freira. Ia ser muito maneiro. Ia ser não, né? Vai sim, né? Não vou jogar. Pode conter qualquer arma. O poder dela é VAD Retro. Uma vez por turno você pode gastar uma ação para colocar uma ficha de VAD Retro em uma zona dentro do seu campo de visão. Pode usar a água benta como água benta. É porque tem cara que a água benta não vai funcionar, né? Essa aqui é a Hanna. Territorialista. É a perícia de classe dela. Campos de visão não são limitados por zonas internas. Pode procurar várias vezes por turno dele. Então internamente ela tem uma zona de visão. Ela conhece os lugares, né? Olha, muito maneiro, hein? Estou assim. De bobeirinha investida. Ah, esse aqui tem charge. Ah, o badernista, né? Acho que os badernistas têm o mesmo poder que é o chargezinho atrás. É uma cunha do charge do outro, né? Uma vez por turno você pode gastar uma ação de se mover até duas zonas, de mover até duas zonas, até uma zona onde tenha zumbis. Então realize uma ação corpo a corpo gratuita. Começa com três de vida. Foi o único que botou aqui, ó. Começa com três de vida. Aí vai ter alguma piranhagem aqui que diz que os outros não conversam com a vida fuma. Dono do cabaré, o Jab. Tem o Jinho. A Cassie. A Meg, que é uma samurai. Olha que maneiro, né? E a Meg, que é uma boladora com pistola. A Molly. O Fablito. Arreira, arreira, arreira. Ele é um Gunslinger, né? Essa araivada. Que bom, muito bom. Uns upside, né, maluco? Uns upside, né? Ai, eu não aguento mais um upside, meu irmão. Abraço. Durma com a sua dor. Ele tem uma questzinha pra tu pegar aqui, ó. Pra tu baixar. Como aqui é tipo um cenáriozinho, né? Fak, extra cenário. Um roubo ao bom. Extra cenário. The Legend of Sunrise. Mini campanha. Mini campanha. Parte 1, parte 2. Muito bom. Muito bom. E é o Sunset Rises. O que eu vou virando aí na década de 90. Sabe o que eu tô falando. Porque aqui, cara, eu não vou tirar isso aqui não. Mas aqui. Temos bastante tile. Eu vou só abrir os tiles da cidade, do cenário, do tabuleiro, tá? Mas eu não vou tirar o... O ponte-borde, não. Na verdade, o ponte-borde é só esse. Aqui. Já tem os tiles do trem. Aqui desse lado é a linha ferre. Esse lado aqui é o vagão. O vagão. O inferno. Aqui é o locobotivo. E o lado do trem. Agora, os tiles. Pra montar a cidade. Pô, tem um cavalo morto aqui. Morri. Carvalho morto. Vai, menina. Não quero falar, não. Ah, Fabrício, você é fã de... O que eu apanho aí dos especialistas? Que não gostam dos Outsides, não é? Aqui tem uma regra pra isso, né? Pra vocês atirarem do balcão. Aqui tem uma funilharia, tem uns caixãozinhos ali, ó. E mais um balcão aqui, né? Isso aqui no top deve ficar bem legal, né? Tá vendo? Fica bem legal. Aqui é o bar. Só tem uma parada. Eu tô olhando pra esses bagulho aqui e não estou visualizando a divisão de ambientes, igual eu visualizo no... Será que isso aqui, ó? Será que isso aqui, ó? Pensar em divisão de ambientes, né? Aqui é o ambiental, aqui é o menor. Aqui tem um, dois e três. Não ficou claro pra mim, ou eles estão ficando muito bom nisso, ou não ficou claro pra mim a divisão de movimento. Aqui é o ambiental, né? Aqui é o ambiental de mania, não. Maneiro, né? Tá bem legal. Hum, simbiteria, um green card. Muito maneiro. Deixa eu só pegar o manual aqui. E ver sobre essa parada das divisões aí, ó. Se eu não estou viajando. Tem divisãozinhos ali, ó. Enfim, estamos aí. Mais um zoomicide. Pra alegria de quem ama a série como eu. Desespero. Porque ele não gosta. Não gosta mesmo. Toma banho quente. Vai dormir e chora. Sensacional. É óbvio que o moderno me atrai mais, né? Os caras que tem uma M4 escudo balístico, os caras todo boladão. Me ganha muito mais, claro que me ganha. Mas não deixa nada para trás. A emoção de jogar um zoomicide. Olha que maneiro aqui, ó. Do lado da caixinha. Pelo lado de dentro, ó. Vem falando de cada um deles, ó. Muito bom, né? Os territorialistas. Pablito? O Pablito me pegou, hein? O Pablito me pegou, hein? Então é isso, meus queridos. Zumbicide, Undead or Alive. A caixa básica chegando aí. Pela Galápagos. A parte de trás do jogo. Só sucesso. Pra quem é fã de zoomicide. Separa um espaço bacana no armário porque ele chegou, né? Ele chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.